Música Ex-concorrente da Casa dos Segredos tem novo desafio profissional Wilson Teixeira usou as redes sociais para dar a novidade O ex-concorrente da Casa dos Segredos decidiu agarrar um novo desafio profissional e mudou-se para o Irão Tal como informou num comunicado feito na sua página de Facebook Abre aspas Venho por este meio confirmar a todos que abracei um novo projeto desportivo e que cheguei a acordo com o clube TASCAEI F.C. da 2A sobrescrito Liga do Irão Um contrato válido por uma época desportiva com outra de O.P.C. Cedilha A.C.T.E.M.A. O.F.C. Aspas Pode ler-se Leia mais A Vida Trágica de Wilson Teixeira Para o ex-concorrente da Casa dos Segredos esta é mais uma vitória que sabe ter deixado Abre aspas Muitas pessoas com uns grandes fornos e com dor de C.O.T.O.V.E.L.O. Fecha aspas Esta quarta-feira, de julho, Wilson Teixeira fez uma nova publicação onde refere ter feito o seu primeiro treino do início ao fim Que mereceu alguns aplausos Abre aspas Hoje, no final do treino, vi 32 jogadores iranianos que não me conhecem de lado nenhum Não me metem nos rótulos que muitas dessas pessoas sempre meteram A aplaudirem-me ou vi todos, sem exceção, a dizerem-me merci que significa obrigado em farsi É o meu 4.O.A. sobre escrito treino no Irão e foi a primeira vez As outras foram treinos de teste e observação de jogadores Que assumi o treino do princípio ao fim Com os meus métodos e com as minhas ideias e a metodologia em que acredito BR Esta para mim é a minha primeira vitória nesta aventura e também foi por isto que eu vim para o Irão Para provar a todos esses maldizentes e invejosos que eu sou competente há mais de 15 anos, seja em que parte do mundo for e seja com a fama que for Aqui sou só um treinador e respeitam-me como tal Saiba mais, Wilson tentou a sua sorte no preço certo da RTP Infelizmente, no meu país isso há algum tempo que já não acontecia e por isso aos que ficam e ficaram com um grande as cornos, desejo as melhoras A todos os que sempre apoiam e acreditam em mim, o meu grande merci, fecha aspas, escreveu A todos os que sempre apoiam e acreditam em mim, o meu grande merci, fecha aspas, escreveu